Olha a argonia, o desespero, de quem vai sair? Vai ver a amiga dela, vai ver a amiga dela, Tete! Gente, gente, a gente tá indo ali visitar a pequena Kate, que eu acho que ela já tá maior do que a Kate, viu? Que a gente viu as fotos dela, tá a coisa mais linda. Gente, ó a Kate como vai, desesperada, ó. Meu Deus do céu! Bora lá pro celular. Aqui era 5, ela conseguiu comer 2. Kate, Kate, ela se desesperada. Mariana, eu tô aqui, é coisa linda, meu Deus do céu, é mesmo que tá vendo o Kate? Ai, eu vou aí ver ela, eu vou aí ver ela, eu trouxe sua amiga pra te ver, Kate. Eu trouxe sua amiga, Kate. Kate todinho. Agora sim, o rosto velho é lindo demais. Ah, que beleza, meu Deus do céu. Agora sim, o rosto velho é lindo, minha amiga dela, meu Deus do céu. Nossa, cara, essa é a mãe. Minha mãe já conheceu. Minha mãe já conheceu. Meu Deus do céu. Minha mãe. Nossa amiga, Kate. Papai, papai tá chamando o Kate. Papai tá chamando o Kate. Não vai. Gente, tá fazendo a bruta. Você, tá tão linda. Hein, princesa? Mas você tá linda, minha. Você tá traidora, mãe. Minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Aí vai ver a mãe que você vai embora hoje. É um pote desse aqui, por semana. ela perdeu a conta do chinelo, né, William? pega ela pra ela ver? não, você não tem noção não, minha mãe me deu o chinelo é o que ela fez, olha, eu cheguei, eu me inspirei fundo que ciúme brava é esse? mas é amorosa, viu, William? o nível é esse aqui, ó e eu to bem antes de ela terminar de destruir essa daqui já foi a qual, hein? a segunda sim ela é cá, você viu? caramela é caramela e ela ta parecendo um kit demais, hein? eu acho que ela vai ficar tão ruim de kit mesmo tá praticamente mesmo tá vindo no water spa, gente que que é isso, cara? para, ciúme bobo desculpe, tipo, quase me pega ela tem ciúme, não tem morador, mas tem ciúme não, eu abraço a Tamara aqui, olha que amor boa tarde se a gente abraça ela pega a quente ela não ta ligando pra mim não quem é quem aqui, meu Deus? quem é quem aqui, meu Deus do céu? eu não sei mais quem é quem, gente eu não sei mais quem é quem gente, é mesmo uma coisa, ó mesmo que tá vendo, ó falei não cenoura, beterraba, manga chupou manga esses dias eu falei Betona tudo aí, come tudo comer beterraba, chupou manga eu falei, pronto, come chupou manga alife a at guapou ao Eu acho que eu não ia conhecer vocês. Eu conheço. Eu conheço. Gente do céu. Eita, menina. Mas é elétrica, viu? Aqui é. Três níveis de hierarquia, né? É, isso, né? Três corredores é morrido. Tem que tomar uma conta de tubo, né? Um tem que beber de sambor. Tchau. Se a gente estão indo embora aqui, a visita foi muito boa. Elas brincaram muito. Foi muito divertido. A Kate tá linda. Se saudade já era. Se saudade já era. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.